Estou com o meu lado esquerdo, puxando, mais um pouquinho, me buscando, o LF vem pra cá, e aí você vai, vai, sobre duas rodas, dá pra sair aqui, ó. Aplausos E acelerou, e aí saiu, você viu, paradinho aqui sobre o nosso lado Levanta aí nosso bolo, cheia para a esquerda, e não foi o outro bolo Ah, com o seu pezinho, não é Luiz? É só a rampa que é